E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava querendo gravar esse vídeo há um bom tempo, desde que esse mangá foi lançado aqui no Brasil. E eu tava esperando ele chegar, ele finalmente chegou no final da semana passada, eu li ele muito rápido. Então eu tava louco pra fazer esse vídeo, porque eu sei que vocês gostam muito quando eu falo sobre qualquer tipo de obra BL aqui no canal. E o retorno do vídeo de Dia Game foi bem legal, então eu queria falar muito sobre Joy. Joy é o novo mangá que junto de Dia Game, na real um pouco depois de Dia Game, foi lançado aqui no Brasil pela New Pop. Ele também é um mangá BL e a gente tem a graça da New Pop estar trazendo muitas obras BLs aqui pro Brasil e algumas delas excelentes, como é o caso de Joy. Eu vou falar pra vocês um pouco das minhas impressões de Joy, eu vou dar uma perspectiva da premissa do mangá, da história, um pouco de como a história se desenvolve, sem nenhum tipo de spoiler, porque eu não quero prejudicar a diversão de ninguém. E também eu vou dar a minha opinião sobre a história do mangá em si. A versão publicada aqui no Brasil pela New Pop não tem nada de especial. Ela foi publicada aqui no Brasil no padrão que a New Pop tem publicado os mangás por aqui. É uma... é... eu gostei nada de especial, como eu disse, ela é bem fácil de ler, bem fácil de manusear. Só que o que eu acho que precisa ser o foco de Joy é justamente a história e principalmente a narrativa e como a autora Itsuko desenvolveu isso. Joy vai contar a história do protagonista Go Okazaki. Ele é um mangá que ele é... por mais que ele seja menino, a grande produção dele, o grande sucesso dele são com Shoujo, os mangás para as garotas jovens. Ele é um mangá há algo em torno de 10 anos e ele faz muito sucesso com os Shoujo que ele publica. E o que ele gosta de fazer, o grande sonho dele é realmente isso, é publicar histórias que sejam apaixonantes para as meninas, com as quais elas se identificam, com romances dos quais elas gostem. Ele tem um assistente chamado Yusuke Hakune, que é o cara que ele chama sempre no desespero para conseguir entregar as obras dele a tempo. E o Yusuke Hakune, ele está sempre preparado para atender o Go. Ele deixa inclusive a porta da casa dele aberta porque o Go sempre chega num desespero para pedir ajuda dele e tudo mais. Chega um determinado dia em que uma conversa com a editora, o Go é convidado a escrever um BL. Ele é convidado a escrever um Boys Love porque a editora acredita que a forma como ele escreve Shoujo pode vir a agradar muito ele porque mulheres são grandes consumidoras de BL lá no Oriente, como a gente sabe, e eles acreditam que o Go, que é um sucesso entre as mulheres, publicar um BL pode ser um real sucesso. Ele fica meio que preso a... ele fica meio que com bloqueio criativo porque ele nunca viveu ou conheceu nada do gênero. Ele procura mangás do gênero, ele tenta se informar o máximo que ele pode, só que nada funciona tão bem. Até que ele começa a criar um falso amor platônico pelo Yusuke, que é o assistente dele, e que há pouco tempo ele descobriu que o Yusuke é gay. Ele chegou um dia na casa do Yusuke desesperado por ajuda e encontrou o Yusuke deitado com outro homem e descobriu que ele era gay. Então ele decide desenvolver unilateralmente, porque só ele tá vendo isso, ele desenvolve esse amor platônico pelo Hakune, que ele tá fazendo o quê? Ele imagina isso, ele imagina esse amor, ele imagina que ele tá apaixonado pelo Hakune, pra criar em cima disso, pra poder viver os sentimentos de um amor platônico entre dois homens, e poder assim construir e escrever as histórias. O problema é que quanto mais ele convive com o Hakune, quanto mais ele percebe como tá desenvolvendo esse falso amor platônico, ele parece ter se interessado mais pelo Hakune, e aquilo começa a tomar proporções bastante assustadoras. Então, basicamente, o contexto da história é essa. O Go, ele tenta criar esse falso amor platônico com o Hakune, pra desenvolver, pra que isso ajude a impedir aquele bloqueio criativo dele pra escrever romances BL. Então, só que ele começa a perceber que aquilo vai muito além. O interesse dele pelo Hakune parece ser muito maior, parece crescer cada vez mais. Como eu não quero estragar a experiência de ninguém, eu não vou contar mais sobre a história, como ela se desenvolve. Ela parece bastante clichê, só que não é bem assim, porque eles vão ter diversos problemas daqui pra frente, existem personagens secundários que aparecem e que acabam interferindo bastante no desenvolver da história. Só que, se você me perguntar o que eu achei de Joy, eu achei ele incrível. Ah, Guto, tu tá exagerando? Não, eu não tô. Por quê? A gente tá acostumado, se você é fã de BL igual eu, você deve estar acostumado a uma narrativa pobre, a personagens rasos, isso é bastante comum. Por exemplo, no meu último vídeo sobre Dia Game e o mangá, eu fiquei bastante triste. O grande problema que eu tive com Dia Game é o fato de que o mangá, por ter sido publicado em one shot, ele acabou tendo o desenvolvimento das personagens muito raso, é uma história que era pra se desenvolver de uma forma longa e extensa, todo o universo que eles criam em cima daquilo. Só que como o mangá foi publicado em one shot, em poucos capítulos, ele foi publicado de uma forma onde tudo se desenvolveu de forma extremamente rasa. Já em Joy, como eu acredito que o núcleo principal do mangá, o plot principal, ele não tem um ambiente completamente surreal pra desenvolver, são histórias reais, coisas, pessoas reais pra desenvolver, ele fica mais fácil de aproveitar esse tempo. E é realmente isso que acontece. Como eu me senti lendo Joy, é que a narrativa da Itsuko, ela fluiu de uma forma muito boa, e parece que ela desenvolveu o mangá pra ele caber excelentemente nesses sete capítulos. Os personagens ainda são um tanto rasos, que há o problema de um BL, só que é muito superior a outros que a gente vê por aí, porque a história, ela gira muito em foco. O que a gente vê ao longo do mangá todo, o que a gente vê o tempo inteiro, é justamente o relacionamento do Hakuna e do Go. A gente vai ver eles juntos se relacionando o tempo inteiro no mangá da história, não é como se a gente perdesse o foco disso, e tivesse diversos outros núcleos pra desenvolver. Não! Os personagens conseguem ser desenvolvidos de uma forma que sustente o mangá, de que sustente a história, por causa disso, porque eles estão o tempo inteiro nas páginas do mangá. Quando a ambientação do mangá, tem diversas coisas que foram construídas de uma forma que eu gostei muito. Por exemplo, o fato do Hakuna ser um personagem gay. Ele é um homem gay, e isso não é um problema. Quando o Go descobre isso, isso não é tratado como um baita tabu, ou como um grande problema. Não! Ele é um homem gay. Ah, mas por que você não me contou? Porque eu não precisava, não tinha o porquê eu te contar isso. Então, é tratado de uma forma bastante natural, e isso eu achei excelente. Realmente, esse eu acho que foi o meu auge. O grande ponto que eu achei mais importante no desenvolvimento da história é como eles desenvolveram o fato do Hakuna ser um homem gay. Eles não transformaram ele num personagem extremamente promíscuo, e nem transformaram o fato de ele ser homossexual num grande tabu que viesse a se tornar um grande problema. Não, ele era o amigo e assistente dele, que é um homem gay. Tá certo que ele acaba se aproveitando disso pra desenvolver esse falso amor e criar as histórias dele, mas não é realmente como se o fato dele ser gay fosse tratado como um grande problema, como grande parte dos romances belos que a gente lê. Como eu disse, como a gente tem um tempo bom e muito tempo dos personagens nas páginas, esse relacionamento, esse falso amor que vem a se transformar em um amor real, alguma coisa estranha que o Go sente, ele é desenvolvido de uma forma calma, com uma narrativa que ela percorre bem todas as páginas, todos os capítulos, e eu acho que ela chega no seu auge no momento certo. Eu acho que a narrativa é o grande ponto forte desse mangá. São oito capítulos e um extra, se você tá perguntando se tem um Lemon pesadão, a gente não tem. Ele tá mais pra um Shonen Ai do que pro Yaoi. A gente tem uma pequena cena aí dos dois se pegando, algumas insinuações, algumas falas e tal, mas nada muito pesado, então se você tá esperando aquele Lemon assim ó, muito forte, não espere isso, nada de Lemon Heart aqui. Ele é só um mangá pra desenvolver o relacionamento das duas personagens de uma forma bastante calma e fluida, e isso funcionou de forma excepcional. Se eu não me engano ele tá saindo aqui no Brasil por algo em torno de 18 reais, eu vou deixar um link aqui, se você quer comprar por esse link aqui, que vai tá aqui na descrição, você vai tá ajudando o canal, e eu vou ficar imensamente agradecido. Eu não tô indicando ele só porque você tem que comprar pelo link do canal, é porque realmente eu acho que dos one shots Yaoi ou Shonen Ai publicados aqui no Brasil até agora, Joy se tornou o meu favorito. E eu era bem preconceituoso com essa capa, porque eu não via nada de especial na capa, mas eu realmente me surpreendi de uma forma extremamente positiva. Eu acho que se hoje em dia alguém me perguntasse um bom Yaoi ou um bom BL pra comprar aqui no Brasil e tenha sido lançado, a minha primeira indicação seria a Joy. Eu pesquisei algumas informações a mais da Etsuko, da autora, eu procurei o mangá no My Animal List e eu não achei nada disso. Tem pouquíssimas informações desse mangá na internet. Eu fiquei bem contente porque a parte do Blind Yaoi, ela falou que viu alguns tweets da autora desse mangá em que ela é bastante ativa em apoiar causas homossexuais, isso me deixa bastante animado porque eu acho que é importante uma autora que vive de publicar histórias desse gênero, que publique, não viva, mas publique histórias do gênero, tenha um bom posicionamento quanto a isso. Se você tá pensando em procurar também pra ler na internet, também não vai achar, não é tão fácil assim. Eu acho que foi uma grande sacada da New Pop trazer esse mangá pra cá. Fiquei bem contente mesmo. Eu realmente espero que você leia, que você siga a minha indicação e que você goste. Porque, gente, eu sei que eu falo que muita coisa é boa, é bem comum. Eu acho que eu sou até fácil de agradar, mas eu sou agradado por histórias simples, com coisas básicas, poucos elementos simples. Só que Joy, ele me encantou justamente por causa da narrativa extremamente fluida que ela tem. Fazia tempo que eu não lia um mangá, onde eu achava que o tempo e tudo que acontecia se encaixava perfeitamente em tudo. Inclusive, ele é... toda a história, todo o mangá, todo o percorrer da história é cheia de alívio cômico. Ele tá mais como um shonen-yai comédia. Todo momento, as personagens acabam quebrando a atenção de alguma forma muito divertida. Eu ri muito lendo esse mangá. Os personagens secundários, basicamente dois deles, que são amigo do Hakune e amiga do Go, eles são bem interessantes também, são bastante rasos, apresentados de uma forma extremamente rasa aqui, mas eles são muito interessantes, eu acho que eles contribuem muito pro desenvolvimento da história e do relacionamento dos dois. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece o seu like se você gostou, porque me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber os próximos vídeos que vêm por aí, os próximos vídeos que eu falar de mangá, banana fish, yaoi. Se você estiver pensando em comprar a Joy, usa o link que eu deixei aqui na descrição, isso me ajuda bastante aqui no canal, assim você vai estar contribuindo com o meu trabalho, que atualmente eu não ganho nada aqui. Espero realmente que tenha gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Por favor, leia a Joy, você não vai se arrepender. Um grande beijo, tchau, tchau.